Olá amiguinhos! A Galinha Pitadinha e sua turma trouxer o ovo surpresa com o nome de frutas. O que será que tem nesse ovo? Ah, ele tem coroa, é amarelo e tem vários olhinhos. E começa com a letra A. É o abacaxi. A de abacaxi. E lá vem outro ovo, amiguinhos. O que será que a turma da Galinha Pitadinha está aprontando, hein? O que tem nesse ovo surpresa? Ela dá encaixo, começa a madurar e fica vermelha, depois fica roxa. E começa com a letrinha A. É a amora. A de amora. E vocês, amiguinhos, gostaram de conhecer as frutinhas com a letra A, abacaxi e amora com a turma da Galinha Pitadinha? Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e até a próxima. Fui!